Ok pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Bom, hoje a gente aqui está de volta com mais um vídeo aí que eu vou estar falando para vocês a segunda parte da nossa asa do Super Decathlon, a primeira parte aí eu acho que eu estendi demais no vídeo, ficou bem grande o vídeo, né? Então, essa aqui vai ser um vídeo menor, né? Vou tentar aí fazer um vídeo menor e mostrar para vocês aí o segundo processo aí de construção da nossa asa, que é o fazer os ailerons, chapeamento, arredondar ali a borda de ataque, o cantinho da asa ali que está faltando ainda terminar e também ali onde vai o servo, a caixa do servo para fazer a movimentação do aileron, tá? Então eu vou mostrar para vocês a nossa asa aqui, como que a gente vai iniciar na construção do aileron, tá? Então eu vou prender a câmera aqui agora Aqui você está tendo a visualização da asa, tá? Está em cima da minha mesa aqui E aqui pessoal, eu já iniciei até na construção do aileron, então eu vou mostrar para vocês como fazer o processo Então pessoal, aqui já está pré-montado, tá? O que acontece? Eu comprei essa madeirinha triangular aqui, ó, de balsa, tá? Porque na planta tem um modelo para fazer, mas é mais complicado, tá? Então eu preferi fazer dessa forma aqui, ó, comprar essa madeirinha, essa aqui é de 3, 30 milímetros Espera, eu vou medir aqui Então pessoal, é exatamente aqui, ó, 30 milímetros, né? 3 centímetros, tá? Essa aqui que eu comprei, ela vai passar um pouquinho aqui, ó, da nossa asa, mas é essa a intenção mesmo Que aí depois a gente vem aqui com uma lixa, lixa e a gente dá um acabamento aqui e fica quadradinho nos cantos, tá? Essas quinas aqui, ó, vão ficar quadradinhas Aqui também a gente desbasta um pouco na lixa para estar marcando e estar furando, né? Para onde vai as dobradiças Então pessoal, o nosso já está pré-montado aqui, ó E aqui, ó, eu desbastei um pouquinho, marquei e fiz o furo aonde vai as dobradiças, tá? São 4 dobradiças, os 4 furos aqui Aqui, ó, eu já desbastei um pouco, tá vendo? Ela fica quadradinha aqui, ó, nos cantos, tá? Esse aqui é o nosso intuito E aquele... e aqui pessoal, ó Aqui é uma... eu tirei uma fita de balsa de 1 centímetro ou 10 milímetros, como vocês preferirem Fiz o corte para estar encaixando aí as nervuras de 4 milímetros por 4 de profundidade, tá? Aqui eu também gosto de marcar onde as nervuras vai para estar fazendo a colagem Mas isso aqui não precisa fazer não Esse aqui, se vocês quiserem, pode fazer, mas não tem necessidade, tá? Só eu gosto de fazer esse procedimento aqui Então pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Aquelas pontas, tá? Que sobraram das nervuras Vocês vão estar usando no aileron, beleza? Então pessoal, ó Vocês vão medir aqui, ó Tá? Vocês vão dar o desconto aqui Da onde faz a curvatura Onde vai fazer o processo aqui, ó De movimentação Vão medir aqui Vão cortar as peças Vão colar aqui, ó E vão fazer a montagem do aileron Nesse aqui são os reforços Aqui que vai reforçar Essa vareta E vai reforçar também a base do aileron Então eu fiz dessa maneira A gente vai fazer Eu vou efetuar toda a colagem agora Eu vou usar a cola epóxi Nessa questão aqui Epóxi é melhor Tá? Pra fazer esse processo E eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal É... Por que que tem que ter Essa angulação aqui, ó Pro aileron fazer Esse movimento aqui, ó Tá vendo? Se fosse reto aqui, ó O movimento aqui seria muito pouco Tá? Não daria quase movimento nenhum Então por isso que tem que ter Essa angulação aqui, ó Pra fazer o movimento E o aileron ter esse movimento Bem grande aqui, ó Tá? É por isso que tem que ter Essa peça aqui, ó Se vocês quiserem fazer Essa peça na mão Cortando na mão aí Uma chapa de balsa Aí fica a critério de vocês, tá? Eu particularmente É... Sofri bastante com isso aqui Até achar essa vareta triangular aqui Eu achei a melhor opção aí, beleza? Depois a gente efetua as colagens aqui Das dobradiças, tá? Como elas são furadas aí E encaixadas, ó E a gente começa a fazer A união aqui, ó Esta ponta vai aonde a gente cortou ali, ó E a outra ponta vai lá E elas se encaixam aqui, ó Vai, pessoal, ó E assim a gente vai fazendo o processo aqui De montagem do aileron Sempre seguindo aqui, ó As nervuras da asa, tá? A nervura vem aqui E passa direto aqui A próxima vem aqui E passa direto aqui Sempre seguindo as nervuras aí, beleza? Eu vou estar efetuando Toda a colagem dessas peças Montando E logo depois eu venho E mostro aí pra vocês Como ficou Já terminado a peça Não vou filmar a montagem Porque é simples É só você passar a cola Encaixar aqui Colar E tá pronta aí a peça, tá? Então eu vou fazer esse processo aí Depois eu mostro pra vocês A finalização da peça Do aileron Bom, estou de volta aqui Já com o nosso Aileron Colado, né? Como vocês podem ver aqui A movimentação dele aqui, pessoal Olha como que ficou aqui, ó Isso aqui são a A parte restante aqui, ó Do final da nervura, né? Do bordo de fuga Que sobrou da nervura aqui, ó Seguindo aqui, ó Todas as nervuras, né? Corretamente, ó Aqui, pessoal Aqui, ó Que eu não mostrei pra vocês Que eu falei que ia mostrar Essa aqui É a caixa Aonde vai o servo Eu não terminei ainda Porque eu estou esperando Esperando chegar uma linkagem aí Pra mim fazer a medição Pra ver onde que eu vou furar E pra cortar aqui Pra colocar o servo, tá? E aqui também, pessoal Vai ter que ir um reforço, né? Uma madeira aqui mais dura Pra tá parafusando o horn Aqui, nesta parte Junto com onde vai o servo Aqui, pessoal Ó Ó O movimento que faz, ó Tá vendo? Por isso que tem que ter Esse corte inclinado Pra dentro De 45 graus Mais ou menos Pra fazer Essa movimentação aqui, ó Aqui também Eu já terminei A parte final aqui Da lateral da asa Eu cortei aquela peça Que vem na planta Vazei, né? Fiz os vazamentos aqui, ó Retirei o excesso Também colei as madeirinhas aqui, ó Pra tá fixando Então tá toda fixada já Colada com cola epóxi A cola já secou Aqui por baixo também, pessoal Ó Como que fica Beleza? Então isso aqui é um procedimento Do Aileron Agora é só fazer a colagem aqui Começar a fazer O chapeamento, né? Mas antes disso A gente tem que fazer aqui, ó Eu tenho que desbastar Um pouco aqui na lixa Desbastar também Algumas Longarinas aqui Pra tá ficando certinho Pra tá fazendo aí O chapeamento da asa Então, pessoal Eu vou tá agora Fazendo o lixamento aqui De toda a asa Tirando todas as imperfeições, né? Sempre que a gente A gente acha que não Mas é que sempre sobra Uma quininha, ó Tá? Então a gente passa a lixa Pra tirar as imperfeições Precisa aqui ficar reto Tá? Tem que ficar retinho E aí eu vou tá começando No chapinhamento da asa Né? E depois a gente vai tá Arredondando aqui O bordo de ataque da asa também Aí eu mostro pra vocês O resultado final aí Continuando aqui o vídeo, galera O que que eu tô fazendo aqui, ó Eu vi que tem esse procedimento Aqui na planta, ó A gente fazer, ó A chapeação aqui Na longarina principal Né? Isso aqui é uma Balsa de 2,5 milímetros E aqui eu vou Fazendo a medição Né? Pra encaixar elas aqui, ó Elas encaixam aqui E eu faço a colagem Tá? Aí ela fica assim, ó Fechada Tá vendo? Aqui Ela tá fechada agora, ó Então, pessoal Eu vou fazer todo esse procedimento Aqui, ó Na longarina principal Depois eu vou vir aí Com a balsa de 1,5 milímetros Fazendo o chapeamento Lembrando Que o chapeamento Vai começar aqui, ó Da borda de ataque Até a longarina principal Aqui Pra cá Não passa, tá? Então eu vou fazer esse procedimento Aqui primeiro Né? Do travamento Da longarina principal Depois A chapeação Tchau 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 Pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês Vocês viram o vídeo rápido aí Eu fazendo o chapeamento Aqui na frente Agora eu acabei de passar a cola aqui, ó Passei cola de madeira Aqui nas extremidades Aqui, ó Né? Bordo de ataque Nas Aqui nas nervuras, tá? Passei em toda a asa Eu não mostrei todo o processo aqui, pessoal Porque Esse chapeamento aqui, ó Aqui a bateria da minha câmera acabou E eu nem percebi Mas Aqui é Não tem erro, tá? Você vai colocar a chapa aqui, ó De balsa de 1,5 milímetros Eu tô usando, tá? E aqui a gente vai passar cola CA, né? Onde vai ser colado aqui, ó Nas nervuras Aqui na longarina principal Que tá ali, ó Aqui na longarina principal Nas nervuras E vai apertando E vai colando Beleza? Aqui, galera, ó Vai colar Eu vou conseguir fazer esse reforço Mas na hora que vem a outra O outro chapeamento aqui nessa parte Aí não vai ter como eu fazer isso aqui mais Porque aqui vai ficar Totalmente tampado Tá vendo que aqui já tá tampado, ó Aqui tá tampado Então vai ficar totalmente tampado aqui Então esse processo aqui, ó Tem que passar a cola bem certinho Colar bem direitinho Pra não ficar nenhum erro aqui Ficar solto E aqui, pessoal A chapa aqui de balsa Ela passou um pouquinho, né? Eu queria que ela ficasse aqui, ó Nesse rumo certinho Mas Ela passou muito pouca coisa Por isso eu não cortei Eu deixei ela aqui Ela tá no tamanho original Tá? Eu deixei ela no tamanho original mesmo Aqui também eu passei cola de madeira, ó E ela ficou no tamanho original Passou pouca coisa aqui Uns 7 milímetros Mais ou menos Beleza? Então, pessoal Eu vou fazer o restante aqui Aqui também eu já pus Nessa parte aqui Onde vai o nosso aileron Já tá colado aqui A nossa chapa Agora eu tenho que fazer Do lado de cá Né? E tem que Terminar de fazer Aqui também Então vamos lá Vamos à obra aí Bom, pessoal Eu tô quase terminando De chapear aqui, né? As partes Que vai ser chapeadas Eu já chapeei um pedaço Do nosso aileron, ó Só tá faltando lá De cá agora, ó Olha como que vai ficar Ele ficou dessa forma aqui, ó E aqui, pessoal, ó Aonde sobra aqui As nossas nervuras A gente tem que pôr Um filete aí De balsa, tá? Esse aqui é um filetinho, ó Da mesma espessura Dessa aqui 1,5 milímetros A gente põe aqui, pessoal Passa cola Pra ela ficar aqui Né? No mesmo nível Aqui do chapeamento, ó Então a gente tem que fazer Esse acabamento aqui, ó Tá? E vai colado Aqui Aqui eu já colei uma Olha como que ela fica, ó É isso aqui que a gente tem que fazer, pessoal Pra ficar aqui no mesmo nível do chapeamento A hora que vem o nosso Nosso monocote aqui Pra ficar tudo certinho aqui Tá? Então vocês vão ter que fazer esse processo Em todas as nervuras E aonde precisar que fazer, né? Vocês tem que tá fazendo isso aí Tá bom? Bom, pessoal Aqui, ó No nosso bordo de ataque Tá? Então já tá chapeado aqui Como vocês percebem, ó Já tá chapeado Aqui, ó Eu já fui tirando Eu tirei uma lasca aqui Passei a lixa E vou arredondando, ó Olha como que ela vai ficando aí, ó Tá? Então aqui é onde eu vou tirando, ó Você vai tirando esse quadrado aqui Com estilete Vocês pegam aqui, ó Vai retirando o excesso aqui E tiram o excesso aqui, pessoal Depois vocês vêm com a lixa E vão alisando aqui E arredondando toda essa borda De ataque aqui, ó Vocês fazem o procedimento do lado E do outro também Aqui também vocês tiram E de cá vocês também vão tirando o excesso Depois vai lixando E vai arredondando aí Até ficar É... A borda de ataque aqui lisinha, tá? Eu vou tá fazendo esse processo aqui agora Depois eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou Bom, é... Aqui, ó Agora Pra terminar essa parte Essa segunda parte aqui Da asa, né Do vídeo da asa Aqui eu já fiz o arredondamento, ó Como vocês podem observar Daquela área quadrada, né? Daquelas varetas quadradas Que tava aqui No bordo de ataque Vocês podem observar aqui, ó Que ela já está Arredondada Toda arredondada, tá? Aqui só falta dar um acabamento Uma lixa Mas eu já lixei ela bem Tá bem lisinha Mas ela tá bem arredondada, ó Olha, pessoal Como ficou, ó Aqui em cima, né? Ficou desse jeito aqui, ó Com os reforços Colados Aqui agora vai o filme, né? A caixa do servo Ela vai aqui Eu tô... Eu não fiz o corte do servo ainda Porque eu estou esperando Chegar a lecagem Pra fazer a medição E fazer o corte No lugar certo, né? Então por isso que eu não fiz o corte ainda E aí se precisar Fazer um terceiro vídeo A respeito aqui desse corte Da instalação do servo E dos reforços Eu vou fazer pra vocês aí, tá? Mas é pra não estender muito esse vídeo Eu vou tá terminando ele agora E aqui, pessoal É o nosso aileron, ó Nosso aileron de cá Está... Já... É... Chapeado Aqui eu não chapeei ainda Pra mostrar pra vocês Como que ele ficou, ó Ele ficou... Ele tá aberto aqui Aqui falta chapear Aqui sempre seguindo aqui, ó As nervuras, tá? E aqui também Eu coloquei balsa De 1,5 milímetros Pra dar o acabamento aqui depois No oracover Então ficou assim, ó O nosso aileron Está belezinha Agora é só acabar de Terminar o chapeamento Então, pessoal É isso aí, ó Ó como ficou Nossa asa Esse aqui é o primeiro plano De asa, né? Vou... Já tô... Dando andamento aí No segundo plano Tá? Agora é só dar uma lixada Boa Fazer alguns acabamentos Ah, um detalhe aqui ainda Que eu não fiz também É aonde vai os estirantes, né? Que ele vai Mais ou menos Aqui no meio da asa Os estirantes Aquelas duas peças Que saem de baixo Do aéreo Do rumo da porta E faz sentido Ao meio da asa, né? Tipo... Duas travessas Então eu tenho que colocar aqui Uma madeira de cá E uma madeira de cá Para os estirantes Ser parafusados Por baixo da asa, tá? Então isso aí É as únicas coisas Que estão faltando O restante aí da asa Já tá tudo pronto Tudo belezinha Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E qualquer coisa aí Eu volto com Uma terceira parte Mostrando os detalhes Do acabamento, tá? E depois a gente Vai começar no... Colocar o filme nela, né? O China Coach aí E aí eu vou estar mostrando Para vocês aí Como faz, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado E um grande abraço Não se esqueça do nosso like Adicione os vídeos Se vocês favoritos Compartilhe, comente Acione o sininho aí Para receber notificação De novos vídeos E muito importante aí Deixe o like, pessoal Que aí o YouTube Tá... Tá... Tá vendo Que quem Deixa o like É porque você está gostando Dos vídeos Aí recebe as notificações De novos vídeos Se vocês não deixarem o like E vai... Não vai receber notificações Beleza? Então, meu Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Tchau Pessoal Chegamos aí O final de mais um vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Se inscreva no canal Deixe o seu like Acione o sininho aí Para receber notificações De novos vídeos Compartilhe e comente Outra coisa, pessoal Temos os vídeos anteriores Aqui na lateral Que vocês podem assistir também Em nossas redes sociais Ok? Então é isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau